Eu não tô conseguindo entender o Thiago Ele pirou, tá querendo sair daqui Diz que não consegue mais viver comigo Tá bom, mas e se ele sair e falar o que aconteceu comigo? Eu sei que você me falou, mas eu não consegui evitar Já sei o que eu vou fazer Cadê minha camisa branca? Eu não consegui ser